O GDE foi pra rua, no combate ao tráfico de drogas em uma favela da fronteira. A casa caiu para traficantes, eles foram parar na delegacia, foram dormir num colchãozinho dessa grossura, foram dormir na jega, lá na quadrada. Vamos ver a história agora. A dupla de traficantes foi surpreendida pelos policiais que entraram na favela a pé. Sem fazer barulho, eles conseguiram abordar esses dois homens. Com eles, foram encontradas 41 pedras de craque e R$ 12. De acordo com a Polícia Civil, um deles é brasileiro e o outro de nacionalidade paraguaia. Ambos já têm passagens por furto. Eles foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, onde vão ter que se entender com o delegado de plantão.